A FEVAR está promovendo mais um curso de extensão na área da saúde. Trata-se do curso Imaginologia Básica, visando o entendimento melhor dos profissionais na hora de analisar imagens de diversas patologias. Para buscar um diagnóstico mais preciso, os profissionais da saúde contam com uma nova ajuda agora. Trata-se da Imaginologia. É uma disciplina das ciências médicas que utiliza as imagens disponíveis dentro dessa ciência, como a tomografia, a ressonância, as ecografias, as radiografias, para auxiliar no diagnóstico e terapêutica das várias áreas que se utilizam desse recurso. O curso abrange recursos radiológicos, como ecografias, radiografias e cintilografias. É direcionado a acadêmicos e profissionais da área da saúde, onde vai ser abordado informações básicas da Imaginologia, como o seu histórico, como que cada recurso de imagem produz a sua imagem, análise das imagens, oficinas práticas das imagens, e onde vai se identificar as várias funções, patologias, inerentes a cada área profissional também, que a gente conta que estejam inscritos no curso. Com essa técnica, muitas patologias são precocemente diagnosticadas e, por isso, as chances de curas são bem maiores. Curar o buraco.